Quando vai ter sorteio de 50k? Já tá rolando, Gustavo, o link tá na descrição. Ah, os caras tão mandando abrir Patreon, eu não vou abrir Patreon, velho. Eu vou padrinho. Patreon é muito vergonhoso. Tem alguém dando retorno, tem alguém ouvindo música de skills. Não só skills. Vai virar Stalker, tô com medo agora. Não, eu já sou Stalker. Ele já é. O Curse é só pra VIP, não. O Curse é pra todo mundo, o VIP é pra você entrar na sala VIP. Cuidado, seus haters vão sair espalhando, você tá ameaçando os outros. Mas eu tô ameaçando. Não é pra tomar cuidado, não. Eu tô ameaçando. Eu sou louco, tá ligado? Você nunca me viu com pomba-gira. Sirius... Mentira, tá, galera? Eu não mexo com esse tipo de coisa. Eu ia se mexesse também, eu não ia sair por aí divulgando. Salve, Nero. Você acha que ele aí encontra fácil o perfil das pessoas? Ele é profissional, hein? Eu sou Stalker. A série Stalker foi inspirada na minha vida. Faz o bom vídeo, beleza? Falando em Stalker, tem um filme da hora com a Beyoncé. Chama Possessiva. Gente, quem tá dando esse retorno? Tá me dando ódio. É ironinho. Ironinho, por favor. Fala aí, Thiago. E aí, Illuminati. Você é o quê, Metamorf? Tá escrito ali no ar, nossa. Nossa. Compasso pra participar do sorteio. O link tá na descrição. Vai jogar o beta do Mulher, gente. Cara, eu posso até testar, mas... Não é muito a minha... Você não streama no Twitch, não? Eu já streamei, mas hoje não. Tá ali, Miranda. Salve, Lão Felipe. É... Eu posso testar, mas na minha praia, não. Eu vou de... Fener. Ou de Basté. Qual você prefere? Monarco? Tanto faz. Tanto faz, se vai me carregar mesmo? Saiu... Ah, o cara não selecionou, velho. Graças a Deus. Não quero jogar essa partida, amém. Salve, Crazy. Falei, Fernando. Salve... É... O quê, Rapaz? Saiu o quê? Saiu aquele bicho novo? Não. Falei, Match. Beleza? Como eu deixo o Smite Português? Mas não as letras. As vozes pela Steam. Você tem que baixar a DLC. Depois de baixar, você tem que colocar na pasta do Smite da Steam. Cara, eu não sei como fazer isso, porque eu nunca fiz. Odisseia só acaba ano que vem? Sim. Ah, né? Estrela Pop da Gaga tá por 400. Que bosta, velho. Mas não é 400. Tava por 187. Ah. Voltei. Estrela Pop da Gaga. Da Afrodite. Nunca vi a Lady Gaga aqui nesse jogo. Tem aí 5x1 de Serké. Parabéns, cara. Você viu que o Paladins agora tem o Vice Pack? Sim, eu comprei o Vice Pack. Você pode comprar aqui. É por... É? É. É. Ah, deu boa. E lançaram uma skin da hora pra sua Ivy lá, o... Metamove. Roqueira. Como é? Ela é roqueira. A imagem tá aí na sala VIP. Sei o que. É 625. Tô comprando. Mas é bem feito. Ela é muito bem feita. O problema é que eu joguei em primeira pessoa, né? É. Não, você pode... As três coisas são pra te dar mais pontos. Galera, baixa a extensão do canal pra Google Chrome e Fire and Ponies. Tá aí o link. Baixa a extensão. Estala essa extensão aí pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando. Fala aí, Pamela. Faz um vídeo igual a Iniciantes de Smites de Paladins. Mas Paladins, ele é um jogo que não precisa de... Ele é auto-explicativo, entendeu? Só existe uma coisa a se fazer no Paladins. Ganhar o ponto. E... A questão de builds, ainda não vale a pena fazer muito porque o jogo tá em beta. Guias de personagem também. Ele é bem auto-explicativo porque as classes lá são definidas assim. Tank. Obviamente você vai tankar. Suporte, você vai ajudar o time. Dando cura. Os suportes lá geralmente curam. E aí, Victor Lopes? Tem dano que você tem que bater. E o flunk que você tem que ficar passando por trás e atacando os caras. Então, não tenho o que explicar no Paladins. Falei, Vingadão. É um FPS. Todo mundo que já jogou um FPS sabe muito bem como funciona. Você vai usar a sua habilidade ali pra ajudar o seu time a capturar o ponto. Salve, Raul. Mr. Leg. Quando sai o vídeo novo de como jogar. Não sei. Eu não tô conseguindo fazer vídeo, mano. Eu tô ralando pra caramba esse final de ano. Tá foda. Consegui comprar nem uma prateleira pro meu quarto ainda. Colocar minhas actions físicas. E aí, Victor Lima? E aí, Lucas Fien? Salve, Vingador. Get that lights. Ramp, eu hackei o perfil daquele cara. Você que é o nosso... Já tô hackeando. Mentira. O nosso TI. O SMART não quer abrir. Você parar de FIDA. FIDA menos que ele abre. E aí, Mil Grau? Galera, tem um vídeo sensacional. Sensacional. Eu assisti aquele vídeo das comparações umas sete vezes. Falei, ah... Rolando um vídeo aí na internet aí da galera dando exposed na Blizzard. Falei, Gislam. Baixa não pra Steam, irmão. Deixa eu ver se vai agora. Não, não baixa não. Você viu o tutorial no canal? Como que transfere? Como é que tem? Transfere o seu smite pro Steam. Tem como você fazer isso? Ah, eu não sabia, não. Manico, eu nem assisto o canal. Wow, velho. É o nome de Jango aí, ó. Olha, o problema não é 6 a Nami, Jango. O problema é 6 a Nami, né? É. A live acaba que horas? Acaba 21 por aí. Hoje eu não tô tão cansado assim, não. Sobrou solo e ADC. Eu vou solo. Beijo. Ah, tem um cara ali ainda. Você vai contra o Marlene Chan. Tem Matheus Santos. Sirius, o blusão tem namorado e eu não. O blusão tem namorado ou namorada? Aquilo é um traveco? Não. Como é que você sabe? Sei, ué. É, acho que vai sobrar ADC pra vocês, Sirius. Tem problema não. Quer que o banaguan ADC aí? Não, não. Já tem cupido lá, ó. Posição que eu mais gosto de jogar é de ADC. Eu pido mesmo. Relaxa. Relaxa. Eu vou... Uma vez baixei o Paladins, depois o Smite. Quando baixei, Smite deu erro. Faz o seguinte, galera. Vou dar uma dica pra vocês. Cria uma conta na Steam e baixa pela Steam. É a melhor forma de você não ter nenhum problema com o jogo. A Steam, ela ajuda. Falei, Palocéias. Overwatch é uma imitação do Paladins, só que melhor. Na verdade, tô falando que o Overwatch é uma cópia de Global Agenda, pra zoar. Meu Smite está no Steam. Quando eu abro, para de funcionar. O que eu faço? Tenta atualizar os seus drivers de vídeo. Valeu, Diego. Muito obrigado. Hoje não vai sair vídeo de Goof Troop, porque eu esqueci de carregar as pilhas do controle. Eu não vou jogar no teclado. Falo mesmo. Pode sim, Matheus Santos. Se eu desconheci seu canal pelo Paladins, esse jogo aí, ele tem que fazer o quê? Falei, Diego Costa, esse daqui é um MOBA, cara. E a jogabilidade dele é uma jogabilidade clássica. Você tem que destruir torres e matar o titã adversário. O que você quer que eu faça aqui, Metamorfos? Pega, eu não sei o que você sabe jogar. Não preciso ir de ADC pra estar de ADC. Então pega qualquer pessoa de Deus. Você quer que a gente ganhe ou você quer perder? Eu quero perder. Sempre, né? Você pediu. Sempre, né? Tem que perder sempre. Underar! Underar! Os caras já entram falando que vão me fidar em uma partida de liga, mano. Já tem poucos fios de cabelo, como diz o Ramp. É, mas é assim que eu estou farinha falando. Trouxe lei. Ok, amigo. Já tirei print. O cara está falando que vai fidar a troleia? Já tirei print aqui, vou mandar para a Rhares, mano. Estou vendo sua live fazendo trabalho de física. Cara, eu te admiro, porque física eu não conseguia entender nada. Fala aí, Alex. Saber que é carneza, só por causa que veio a skin novo para ela. Para ele, para ela. Não. Ah, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não vou jogar Paragon. Ninguém vai jogar Paragon. Quem joga Paragon? Fala aí, Daniel de Mello. Fidaia fica morrendo. Salve, Pedro. Você joga Paragon ou Metamove? Oh, jogo muito. O meu PC nem roda o smite direito. Quando mais para. Ah, beleza. Salve, Cê, mano. Cara, eu vi aquele vídeo do Leon. Eu não assisto os vídeos do Leon, mas eu vi aquele vídeo do Leon por causa do título. E realmente o computadorzinho lá é da hora, hein? O que é do Raspberry Pi, lá? Eu não sei o nome. Como é o Raspberry Pi? Raspberry Pi, mais o resto. Raspberry Pi. É. Dá para montar uns videogames portátil com aquele computadorzinho ali, da hora, velho. Dá, é baratinho. Nem compensa comprar aquele Zero lá, não. Compensa comprar o 3. É um duzentão. Pequenininho, pá. O 3, cê compra, é duzentão, cê consegue montar, tipo, até emulador de Play 1. Dá para montar um videogame portátil, legal, cara. Sim. Tem várias coisas feitas no Raspberry, legal na internet. Falei, Jean Anderson. Teve um cara que fez um espelho Smart Blast, até mesmo. O que é isso? O espelho tem relógio, assim, então. Foda. Próxima semana eu compro esse... Essa borda. E aí, Scamos, salve, galera. O Camazotes ainda não vai chegar. Você vai jogar Paladins hoje? Provavelmente sim, né? O Camazotes ainda não vai chegar porque ele não foi anunciado ainda. Ele só vazou. Assim, entre aspas. Mas, ok. Vou comprar teleporte, tá? Parou com Dark Souls para sempre? Parei. Falei, Ruan Belay. Por que, Nebryl? O 2 eu gostei muito. O 3 veio muito bugado. E eu comecei a jogar o 3, começou a me dar ódio porque tava me lagando muito. Não que o 3 seja ruim, mas enquanto eu não tiver um PC que... Não é possível o PC não rodar de Dark Souls, mas ok. Enquanto eu não tiver um PC da hora, eu não vou jogar esses jogos que lagam meu PC, não. Era pra eu estar gravando NBA e trazendo NBA, mas tá lagando muito. E aí, Panda? Sim. Saiu um novo modo do jogo Paladins. Na verdade é um antigo, né? O Payload, mas eles melhoraram ele. Agora tem a porcentagem. Chegou a 97%. É, tem dois rounds agora. Sim. E aqui, que jogou? O... Nossa, hoje eu joguei uma partida do Paladins. Eu caí contra aquele Pity Hair lá, que é cara da Hi-Rez. Filho da puta, joga pra caralho. Desgramado. E ele tava em PT ainda. Não errava um tiro, maldito. Ele tava fazendo... É que agora tem servidor BR pra caralho. GG. Gol, gol, sair do bronze. It's impossible. Vai jogar Arena depois. Mais tarde. Acho que tá pensando que é solo. Salve, Ryan. O que que eles tão pensando que é solo? Você. Ainda mais, eu vou pegar Vulcano pra ir solo? Isso daí eu fazia na Cisão 2. Se eu fazia na Cisão 3, ele ia descer. Me recusa a pegar... Fazer Vulcano solo. Você pegou na Cisão 3, já? Adoro Vulcano solo. Eu me lembro. Salve, daí eu vim... É um sorveteiro, faz tempo que não passa aqui. Você gosta de churrasco, Revenge? Oi? Você gosta de churrasco? Mais ou menos. Por quê? Não, curiosidade mesmo. Só de perguntar se é um aleatório. Eu quero saber se você tá aí. Se tá caladinho hoje. É que eu tô vendo os bagulho aqui no internet. Pornografia, uma hora da... Sim, vai ter paladinho pra Xbox. Formografia de mulheres do Acre. Lover. Caraca. Caso do... Caso do... Caso do Acato e Uga Uga. Caso do Acato e Uga Uga. Coloquei dois amigos meus no clã do Xbox. Aí sim, Juan. Como é que tá lá? Eu não tenho Xbox, cara. Queria tanto ter um Xbox. Fazer igual a careca TV. Comentar no Twitter. Queria tanto ter uma internet boa aí. Os caras vão lá dar internet pra ela. Então, internet, por favor. E aí, paga a primeira parcela do Acre. Eu falo, se fode, agora paga. Era cortesia. Salve, Perseu. E aí, S&N Josué. Que level tá o fã, Silvio? Acho que tá level 6. Vamos rápido. Ninguém me acima. Agora vai, porque, tipo... Tem 400 pessoas. Demarece. Aham. Eu tenho Xbox One e um Wii U. Cara, manda seu Wii U pra mim. Eu sei que vocês não gostam de Wii U mesmo. O patch Paladins já chegou? Chegou hoje. Ah, não. Tá level 7. O cara tá falando que tá level 7 o Hero lá. Me adiciona sua lista de amigo. Fala aí, Diego. Não tem como, cara. Se eu adicionar muitos amigos, vai bugar. Sim, Paladins atualizou hoje, né? Vi o vídeo logo. E aí, Junior Alves, beleza? Beleza? Tentei ajudar, mas não deu. Tentei ajudar, Lucas Walker. Ontem eu tava uplando a minha Smurfs. Eu dei 51k de dano de Kukuka. Ai, fiiiim. Perdeu. Salve, Lucas Walker. Vocês não acham que a ult do Silvano poderia dar um dano contínuo, não? Vai dar. Não, mas eu tô falando dano. Tô falando dano. Tá ligado? Dá um stickzinho liberado, tá? Ah, foi o metamorfo. Metamorfo. Eu odeio isso que ele saiu. Mas você falou depois quando o cara já tava aqui, velho. Ah-ah. Caraca, mano. Cronos gankando aqui. Não se preocupe. O Team Ares é um ataque técnico. Ah, não acredito nisso, não. Ah, velho. Matou o cara. Agora é ficar mais esperto, meu Deus. Você tá comigo do Kansi, porra. Você não precisa falar o que tá rolando, mano. O Kansi está aqui, ó. Quer comer uma pizza? Até quero. Cuidado, né, Tamu? Ah. Outro coisa. Tem que ajudar. Ah, morri, velho. Tomar no cu de brei pra caralho. Vai se fuder. Filhos da puta. Faz um combo jogar de tiro. Alguém tem que fazer pra eu ver. Alô. Alô. Caralho, você não saiu vivo ainda, velho. Sai daí, metamor. Saiu não, porque ele voltou pro fight. Volte pra sua lane. Falei, Gustavo. Satisfenso, doutor. Lógico, com certeza. Eu tomei um gank aqui de 3 naquela hora. Você tá louco, velho. É porque aqui tá tendo um pouquinho de barulho. Uhum, sei. É sério. Quer que eu bote minhas tias junto com minha mãe aqui pra falar? Você fala minhas tetas, tá ligado? É assim, é pra sempre. Você quer que eu bote minhas tetas aqui? Não. Tá fora aqui, hein. Beijo pra o Haui. Cara, fiz uma ontem. Ah, foi mal, Silvana. Voltei base. Eu fiz uma ontem. Só que aquilo lá, galera. Não coloque o Lamenta Hydra, porque ele foi modificado, tá? Aquele vídeo que eu gravei, que eu dei vários KS lá. Foi antes. Cuidado, hein, metamor. Chegando. Chegando. Consegue segurar? Tô indo aí. Uhum. Ah, meu Deus. Chegando, Zé. Eu teleportei à toa, velho. Achei que a treta ia rolar aí. Não rolou porra nenhuma. Sim, a KS da... Eu peguei skin da KS. Peguei. Não, não é Vulcana DC, não é Vulcana dual lane, porque fazer ele adecer fica bem complicado. Passiva do Vulcana, ele ganha regeneração de mana e velocidade. Joga a liga justa. Ah, afinal. Oi, Ana. O Baco tá fora daqui. Ele tá lá na sola. Tá quase que essa enflalada. Prontos, prontos. Prontos, prontos. Chegando, recolho. Chegando, chegando. Já volto aí. Tem que ser rato, senão eu vou morrer. Boa, o cara zoou uma salvação aqui. Ai. Fui salvo. Cupido de maldição, tá ligado? WTF, bro. Ele joga a maldição e manda ult. A ult dele já dá slow. Falei, tem que 5. Ele não tem que mandar a maldição, ele tem que acertar a ult. Nossa, esse cara jogou a porra do negócio dele na minha sentinela. Sai, metamor. GG, vaza. Sirius, responde o plano. Tô jogando partida aqui, maré. Marquei, tio. Falei, Lucas. Obrigado. Eu não. Obrigado, metamor. Agora nós vamos levar esse mid aí. Nossa. Ué. Faz um combo jogar de tiro, mas eu preciso aprender a jogar de tiro pra fazer um combo jogar de tiro. Tomei, tomei ult do design, mas eu tomei uma salvação aqui. Acho que não. Lá o izanamento, a hora é errada. Dá pra dar pra agressivar em cima desse cupido aí. Ih. GG. Coetano não, vou até pôr no canal. Vou até pôr no canal. Alencar, mano. Você viu que o 3K falou bem no Baladins? Quem é 3K? Eu não conheço esses canais. É o Igor lá, o do David Jones. Ah, ele falou bem? Amigo do David Jones? Ih, perdeu a misagem do David Jones. Já era. O Cross nunca mais vai querer ver a cara dele. GG, será que hoje a gente sai do bronze? Se bem que eu tô no bronze 2. Eu sou bronze 2 agora. Eita, que fim. Mentira! Sirius. Que? Que outra pra qual eu fui? Prata. 2. Ah, falei, Igor. Dei 9k de dano pro metamorf, pro prata 2, velho.